Salô galera, beleza? E mais The Last of Us, porque a gente tem que falar mais de The Last of Us E veja até o final, porque alguns podem estar estranhando esse vídeo E pra começar, você que é fanboy, entendeu? Você já vai lá e olha a minha nota que eu dei pra Gear 5, tá? Você olha o downgrade que eu mostrei em The Last of Us 2, pra depois você falar qualquer bosta, entendeu? Bom, o negócio é o seguinte, gente, The Last of Us 2 teve o seu multiplayer removido É isso mesmo, em 2018 na E3, a Nolly Dogg confirmou ali com a GameSpot Que teria sim multiplayer em The Last of Us 2 Você pode ver aqui a notícia do dia 19 de junho The Last of Us 2 tem multiplayer, diz a Nolly Dogg O modo Factions vai retornar E foi o co-diretor Anthony Newman, que vocês conhecem ele, volta e meia, ele aparece aí Com essa carinha de lacrador, ele falou que Factions vai voltar Foi isso que ele disse e também disse para um outro veículo E pra Polygon, eles também confirmaram isso The Last of Us 2 vai ter multiplayer, ou algum tipo de multiplayer Vai ter multiplayer no jogo, tá bom? Então, eles prometeram que ia ter o modo multiplayer E acabaram removendo Bom, vamos lá Eu sou um cara que prefere campanha Pra mim, multiplayer sempre é um modo bônus The Last of Us é um jogo que tinha multiplayer O modo Factions, que você linkava lá a sua conta do Facebook com o jogo E aparecia lá nos menus Olha, Zé Pinguinha tá doente Zé Pinguinha morreu Eu achava aquilo muito engraçado E realmente era um multiplayer muito interessante Pra mim, multiplayer realmente é diversão casual O que realmente me importa é a campanha E tem coisas que são fatos, né gente? Campanha é o que leva essa indústria pra frente E The Last of Us, ele é conhecido pela sua campanha Ele ganhou o jogo do ano pela campanha Ele tem as suas notas Ele tem todo esse... Ele é tão renomado por causa da campanha Isso é fato, isso é indiscutível Isso não há espaço pra argumentação The Last of Us é o que ele é Por causa da campanha Por causa da história de Ellie e Joel Isso é fato E todos os grandes jogos dessa indústria Todos os grandes hypes Todos os... O que a gente vai jogar agora? O que a gente quer jogar? É campanha, tá? São jogos campanha Entendeu? Todo ano é assim Continua sendo assim E essa é a única coisa Que tá levando essa indústria pra frente Porque se for depender De modinha, de multiplayer De Battle Royale De não sei o que A gente só vai afundar cada vez mais Depender de jogos móveis Repletos só de loot box E micro transação A gente tá fudido Então a gente tem que valorear E enaltecer games Que são campanha Você vê ano passado, 2018 O grande campeão God of War Um jogo exclusivamente offline Campanha totalmente Sem nenhum componente online Eu não sou conto Tem algum componente online Igual o Death Stranding Parece que vai ser bem interessante Muito interessante aliás Mas de novo Campanha é o nome do negócio Enfim O problema É que a Naughty Dog Realmente prometeu O modo multiplayer E aí as pessoas Foram lá E cobraram da Naughty Dog Loucamente O modo multiplayer Porque eles haviam prometido Isso eu dou razão Você tá certo Ele foi prometido Então realmente Você deveria ter o seu modo multiplayer O que eu acho errado Nessa história É essa forma Cobrança absurda A maneira que foi cobrada E chegou na Naughty Dog A ponto dela ter Que responder as pessoas Como vocês podem ver A Naughty Dog Teve que adressar isso E falar que Como o jogo foi ficando Tão grande E tão ambicioso Que é a maior campanha Que eles já fizeram Em todo o escopo Não tem nada igual Na história da Naughty Dog Seja De tamanho da campanha De duração da campanha É a campanha mais ambiciosa Que eles já fizeram Mas o Faction também foi se tornando muito grande E acabou que o estúdio Tava precisando de mais ajuda Na campanha E o que é que realmente interessa Em The Last of Us E nos jogos da Naughty Dog A campanha A campanha é muito mais importante Que o multiplayer na Naughty Dog Isso é fato Entendeu? Então eles falaram Vamos sacrificar o multiplayer E vamos focar na campanha Eu concordo 100% Jogo que não tem multiplayer Eu não tô nem aí, cara Eu não tô nem aí Eu acho essa atitude ainda Mais incrível Essa atitude Me dá mais ânimo ainda Pela campanha de The Last of Us Mas eu sei que realmente Todo esforço deles Foi direcionado a isso Eu acho isso muito mais legal Entendeu? Apesar de eu gostar Eu gosto de multiplayer Pelo amor de Deus Entendeu? Conheci um dos meus melhores amigos da vida Jogando online Sabe? Mas, cara Eu me importo realmente Videogame e campanha Então a Naughty Dog Teve que se explicar Falar que Se tornou tão grande Que eles precisaram de todo mundo Pra ir Pra campanha Entendeu? Mas que eventualmente As pessoas vão colher os frutos aí Desse Do modo online Que eles estavam fazendo Provavelmente elas vão lançar depois Não sei se vai ser Standalone Não sei não me interessa Eu não tô nem aí Mas tiveram que adressar isso O que eu acho Injusto nessa história É que o jogo É conhecido pela campanha Toda a paixão De verdadeira Tudo o que De The Last of Us é E conseguiu E conquistou É por causa da campanha E depois De 15 meses Que os caras voltam aí Pra mostrar Como é que tá o jogo deles Qual que foi o maior feedback Em relação ao The Last of Us 2 Multiplayer Isso é deprimente, cara Você me desculpa, cara Mas multiplayer É uma coisa que no fundo Não tem alma Igual um inscrito falou Não tem alma, cara O multiplayer, cara Ele acaba junto com o servidor Uma campanha dura pra sempre Se derrubar um servidor, meu amigo Você não tem mais o que jogar É só derrubar um servidor Acabou o multiplayer Ele é tão frágil assim Ele depende de um servidor Pra existir E pra ser legal Eu não tô falando que ele é ruim Que ele não é divertido Não confunda as coisas Eu tô dando fatos Eu acho muito deprimente Um jogo de uma empresa Que é focada em campanha A reclamação ter sido Tão grande Em cima de um negócio Que não merece Tanta atenção Não merece Não merece Por melhor que fosse Esse multiplayer Que eu joguei, cara Mas, cara Eu queria jogar pra ver E depois eu falei Vou jogar pra pegar a platina Aí eu falei Não, eu não tenho saco pra isso Eu tenho Eu tenho mais o que fazer Do que ficar tentando Ganhar um troféu Num jogo multiplayer, sabe Eu falei Não, não vou fazer isso Aliás, tô fazendo muito mais Do que dar tiro em outras Pessoas online Do que ficar contra Outras pessoas online Me desculpa Mas, mas é Isso é fato, cara Tá Jogos, campanhas São muito melhores Que multiplayer Isso é fato também, cara É fato Pode argumentar E bater boca o dia inteiro A campanha É melhor do que o multiplayer A indústria só chegou aqui Por causa de campanha E depois de tudo Que foi mostrado De The Last of Us 2 Todo barulho Virou em torno disso aqui De multiplayer Em vez de todo mundo Se juntar Pra pedir A demo Do jogo Que teve no primeiro The Last of Us Uma demo Que eles deram essa demo Pra quem agora? Pra jornalista Pra jornalista jogar Podia soltar essa demo Pra nós Mas não O nego não foi pedir isso O nego foi pedir multiplayer 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 pra uma empresa Que faz campanha Que foca nisso Que faz isso com maestria Que faz multiplayer Como bônus, cara Dá a impressão errada Entendeu? Isso eu fico muito puto Dá a impressão errada Passa a impressão errada Os caras Cinco anos se matando Pra fazer a melhor Campanha possível E o que que é o maior Feedback que teve Pros caras A gente quer multiplayer Sabe? É dar um nojo Sabe? De ser parte desse mundo Sabe, cara? Que a galera valoriza Mais um multiplayer Do que uma campanha Entendeu? Aí você vai falar Pô, André Mas você não tava aí Criticando O próprio jogo A campanha? As animações? Não, cara Não Eu tava mostrando fatos Eu tava mostrando fato Que as animações Do jogo Sofreram downgrade E sofreram downgrade Abre meu vídeo E vai olhar É fato É fato As animações Do jogo Não estão igual Em 2018 Aquilo lá Era as animações Mais incríveis Da história Dos games Por que que eram As mais incríveis? Porque era fake Entendeu? E eu fui E mostrei isso No meu último vídeo Entendeu? Eu não vim lá E fiquei chorando Mie, mie Pra arrumar Mie, petição Eu não fiz nada disso Eu simplesmente Mostrei fatos Não fui lá chorar No Twitter Nada Nada Falei Eu vou fazer meu vídeo Porque aquilo era a coisa Que mais me impressionou Eu vou mostrar Que não está mais Daquele jeito Que pena E veja todo o outro lado Que eu também falei Naquele vídeo E mesmo com isso Continua sendo A animação mais incrível Que eu já vi Num jogo Mesmo estando Com downgrade Então assim É muito diferente O vídeo que eu fiz De um choro desse Que a Naughty Dog Teve que responder Sabe? Eu acho Essa é a parte Que eu acho Acho paia Sabe? Parece um É ingratidão Sabe? Ingratidão É injusto É injusto isso A Naughty Dog Ter que responder Choro de multiplayer Sabe? Eu acho O absurdo Entendeu? Se eu fosse os developers Os caras da Naughty Dog Eu parava assim E falava Caramba Para que a gente está fazendo Campanha ainda Sabe? Vamos fazer uma porra De um jogo multiplayer E ganhar muito mais dinheiro E foda-se Porque parece que a indústria Corre para esse lado Agora Tá? E não vem com papinho Argumento burro De que É porque vende mais É melhor Que isso é argumento De burro Nem sempre Quantidade É qualidade Não é porque Um Uno Mili Vende mais do que Um Land Rover Ele é melhor Do que um Land Rover É triste Sabe? É triste ver Que a galera está mais Preocupada com Multiplayer Sabe? Do que a campanha Eu acho isso muito triste Cara É muito triste O futuro dos games Sabe? É sombrio E me preocupa Entendeu? Eu fico preocupado mesmo O que vai acontecer No futuro Cara Mas A galera está certa Por ter esse outro lado De querer cobrar Uma coisa que foi prometida Entendeu? É por isso que essa história Do multiplayer É tão complicada Né? Porque foi prometido Eles prometeram Que ia ter E agora não vai ter mais Isso é complicado Entendeu? A minha opinião é essa Entendeu? Eu acho medíocre Você cobrar Multiplayer De uma empresa Focada em fazer campanha E ser renomada Por isso Entendeu? Eu acho muito pequeno Cara Não passa pela minha cabeça Uma coisa dessa Entendeu? Mas enfim Entendeu? Esse é o mundo Que a gente vive O mundo que a gente vive A gente caminha Para ter Só multiplayer E essas coisas aí Que nego quer Sabe? É isso aí É triste Cara Eu só acho triste Entendeu? Eu só acho triste Enfim gente Eu acho que agora Finalmente Eu consegui Fazer esse vídeo Do multiplayer De The Last of Us Eu fiz um Que vocês nunca viram Eu fiz a noite Estava cansado Não ficou bom Aí eu fiz o que foi Para o ar Que muitos viram E aí um inscrito Veio me corrigir Porque eu errei Eu tinha falado Que não tinha Sido prometido Um multiplayer E tinha sido O inscrito me mostrou Eu falei Cara Não dá para deixar O vídeo desse jeito Eu vou ter que refazer o vídeo Eu vou ter que mudar Ali a minha narrativa Entendeu? O meu argumento Ainda permanece o mesmo Entendeu? A mediocridade De se pedir Multiplayer Para uma empresa Igual a Naughty Dog Entendeu? É igual você vir chorar Para CD Projekt Vai ter que ter De qualquer maneira Um online Agora o multiplayer Em Cyberpunk Porque eles falaram Que ia ter Entendeu? Caramba cara Enfim Entendeu? Agora foi Quem assistiu meu vídeo lá Me desculpa Porque errou E agora sim O vídeo certo Completo E definitivo Sobre o multiplayer De The Last of Us Desculpa vocês que comentaram No primeiro vídeo Espero que vocês possam Comentar aqui de novo Muito obrigado Um seloie E um saloe E vai ter mais vídeo De The Last of Us Sempre